Bola com o Ailton, cruzou pra dentro da área, zaga, tira, sobrou com o Pedrinho, gol do Volta Redonda! Gabriel tocou, olha o cruzamento pra dentro da área, deu sobra, gol, tira! É do Volta Redonda! Lele que vai pra cima, contra dois, que finta espetacular, bateu pro gol, gol de Lele! É do Volta Redonda!